E olha só, o Dia das Crianças já é neste sábado, dia 12 de outubro. E se você ainda não garantiu a compra de um presente, confere só as dicas do Procon Assembleia para te ajudar a fazer um bom negócio. Apesar das roupas, calçados e aparelhos eletrônicos aparecerem na lista de itens mais vendidos no Dia das Crianças, os brinquedos ainda têm espaço e são os preferidos de muita gente na hora de presentear os pequenos. João Paulo encheu as prateleiras da loja com as tradicionais bonecas, carrinhos, patins, tudo para agradar esse público. Mas também fugiu do tradicional e buscou trazer novidades. Realmente, o Dia das Crianças é um dia em que a demanda aumenta, então a procura é maior. Dia das Crianças é Natal. Como a gente está próximo do Dia das Crianças, então a gente sempre está preparado para receber o público e atender a demanda. Outra sacada do João para agradar a clientela são os descontos. O desconto é a pessoa vem, entra na nossa loja, escolhe o brinquedo, dependendo da quantidade do brinquedo que ela procura. A gente consegue um bom desconto, a gente consegue brindes também. Se a pessoa compra um determinado valor, a gente proporciona um brinde. O Dia das Crianças é o terceiro evento mais importante do calendário de vendas do varejo nacional, ficando atrás apenas do Natal e do Dia das Mães. Por esse motivo, o PROCON Assembleia traz algumas orientações para os consumidores e comerciantes. A gente sempre fala a questão dos comerciantes, a questão da precificação daqueles produtos que eles estão vendendo. Quando eles forem também comprar esses produtos de revenda, verificar a confiabilidade daqueles fornecedores, verificar a forma de pagamento que eles vão estar informando ali para o consumidor, deixar bem claro qual é a forma de pagamento, se existe parcelamento. É sempre importante esse direito à informação para o consumidor, que o comerciante tem que deixar claro na hora da venda. E para os consumidores, a principal orientação é consultar se na empresa que está comprando tem uma política de troca. Quando o consumidor vai na loja física, ele tem que se atentar à política de troca da loja, porque o Código de Defesa do Consumidor não prevê para o consumidor aquele direito à troca. Claro, sempre com a ressalva, se tiver algum tipo de defeito, existe aquela possibilidade de troca daquele produto. O fornecedor tem um prazo de até 30 dias para solucionar o problema do consumidor. Caso não seja solucionado, existe para o consumidor aquele direito de ele trocar aquele produto, ou tem uma devolução do valor que foi pago, ou um abatimento proporcional na compra de outro produto. A gente também está em uma época digital, a gente está evoluindo cada vez mais. Então, existem muitas compras online. Então, o consumidor, quando ele for fazer também essas compras online, verificar a confiabilidade daqueles sites, se atentar àquelas promoções mirabolantes que tem com preço muito baixo, verificar se realmente, se você for na rede social, no Facebook, Instagram, se existe aquela loja, se existe um CNPJ, se existe algum tipo de reclamação em relação a essas lojas que ele está comprando, para ele não cair em nenhum tipo de golpe. Então, se você for na rede social, se você for na rede social,